Os temas saúde e educação também foram abordados pelos vereadores na sessão desta segunda-feira. O vereador Catulé afirma que está com medo, porque a população parece não estar temendo a doença e também não está se protegendo. Eu sinto medo porque não quero que a minha cidade, a nossa cidade, se torne o estado do Amazônia, se torne o estado do Pará. Ou se torne aqui o vizinho estado do Ceará, onde não se conta mais os mortos. Aqui na nossa cidade, só numa semana, num final de semana, foram embora, salvo engano, cinco. Num final de semana. Já o vereador Ricardo Rodrigues sugeriu a intensificação de fiscalizações nessa Semana Santa nas saídas da cidade de Caxias, para impedir que a população da zona urbana possa se deslocar em massa para a zona rural, podendo assim levar a doença para os povoados ou ainda causar aglomerações. E aqui eu peço ao colega Torneirinho, que é presidente da Comissão de Segurança, que a gente possa estar unido nisso, junto com o secretário de Segurança do nosso município, para que a gente monte barreiras nas saídas da nossa cidade, para que a gente possa ter o controle nas saídas da nossa cidade. Porque não adianta o cidadão estar lá isolado na zona rural e, de repente, em meio mundo de gente da zona urbana, onde muitos não sabem se está com o Covid ou não, que a gente monte uma cabine de testagem nessas saídas. Porque se o camarada for para a zona rural e ele for testado positivo, ali mesmo ele já seja isolado. Que ele seja mandado de volta para casa e que seja isolado. Não podemos deixar à vontade. Vai virar uma coisa que ninguém vai conseguir controlar. As vereadoras Cíntia Lucena e Ângela Machado, que integram a Comissão de Educação, devem conversar com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia sobre o assunto. Ângela Machado e outros vereadores também defenderam que a gestão municipal possa distribuir kits de alimentação da merenda escolar para familiares de estudantes. Um outro apelo que eu queria fazer, como o Ramos falou, é que nós possamos juntar nós vereadores e chamarmos o prefeito para que a gente possa fazer algumas doações. Eu, enquanto comunidade, estou a favor de que volte a entrega do peixe para a comunidade. Eu queria fazer esse apelo que o prefeito pudesse nos agraciar, nós vereadores, e a gente comprando algumas questões básicas para a gente estar doando.